Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo também, tá? Fiquem à vontade. Meu nome é Natália, eu já tô morando já quase 4 anos aqui na Europa. Um ano aqui em Portugal, morei 2 anos e meio lá na Irlanda e eu tô muito feliz morando aqui, gente. E eu trago dicas aqui sobre intercâmbio, sobre morar fora, sobre Portugal, sobre Irlanda, sobre viagens, enfim. Então se você gosta desse mundo, se inscreva aqui no canal e já deu joinha agora no início do vídeo, tá bom? Hoje vamos falar sobre um assunto que vocês gostam bastante, que é sobre trabalho aqui em Portugal, tá gente? Agora tá chegando uma fase que tá vindo muita gente pra cá, porque é o início do ano letivo. Então tem muita gente vindo estudar aqui em Portugal. Tanto licenciatura, quanto mestrado, quanto doutorado, enfim, tem muita gente vindo pra cá. Inclusive esse ano tive notícias aí que mais do que quadriplicou o número de pedidos de visto de estudante aqui pra Portugal. Um dado assim bem interessante, porque eu consigo ver até os impactos agora, sabe? Quando eu vinha um ano atrás, eu via alguns brasileiros na rua, mas não eram tanto, né? Tinha muito mais opções de casa, por exemplo. Hoje em dia já tá bem complicado arrendar, que eles chamam, né? Alugar um quarto ou uma casa que seja aqui, porque tem, ó, muito brasileiro aqui em Portugal e principalmente em Évora, pra poder estudar, pra poder buscar aí o seu caminho. Então se você também tem o sonho de vir pra cá, não desista, tá bom? Então vamos agora ao tema do vídeo, que é sobre trabalho em Portugal, gente. Bom, como eu falei, tem muito brasileiro que vir pra cá, principalmente também em Évora, que é o que eu sei, né? Porque quem tem acompanhado o canal, tem vídeo que eu fiz no grupo, no WhatsApp, de seguidores, depois foi aparecendo mais pessoas no grupo que veio pra Évora. Tem muitos que ainda estão vendo, tem um processo aí de visto, né? Então tá crescendo muito mais o número de pessoas aqui e consequentemente pessoas que também querem trabalhar, né? Tem pessoas que vão passar um curto período, mas tem pessoas que vão passar um, dois anos fazendo, por exemplo, um mestrado e também precisa trabalhar. Aí você me pergunta, Natália, tem trabalho? Eu te respondo, tem e não tem. Gente, é o seguinte, tem muitas pessoas que ficam, né? Falando, ai, por que Portugal, não tem trabalho, porque tá em crise, que não venham pra cá e parará, parará. Eu não sou desse tipo de pessoa. Eu acho que dificuldade, todo lugar tem, toda cidade tem, todo país tem, mas basta você correr atrás e ir pros lugares certos e também fazer também a sua parte, também buscar o seu caminho, também não esperar cair tudo do céu. É claro que tem cidades, tem países que é um pouquinho mais fácil, seja pelo tamanho, seja pela quantidade de ofertas que tem, pela quantidade de pessoas que tem, enfim, lugares que tem mais oportunidades do que outros, mas todos os lugares têm oportunidades. Por exemplo, se você vai pra Lisboa, pra Porto, que são grandes cidades, você tem muito mais chances de conseguir trabalho, por quê? São cidades maiores, consequentemente tem mais lojas, tem mais empresas, tem mais pessoas, então é um pouco mais fácil de você conseguir algum tipo de trabalho, porque tem muito mais ofertas, né? E se você for numa cidadezinha de interior, por exemplo, quanto menor é a cidade, menos vagas de trabalho tem, mas isso é óbvio, é questão de proporção, né? Se a cidade é menor, tem menos lojas, tem menos empresas, tem menos pessoas, tem menos ofertas, tá? Mas também não é impossível. Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou indicar pra vocês alguns sites de emprego, inclusive alguns que eu mesma já apliquei, tá? Que eu mesma já fui chamada pra fazer entrevista por esses sites também, tá? E vou mostrar pra vocês as ofertas que tem, tanto em algumas cidades do interior aqui, principalmente em Évora, que eu vou falar, e em cidades como Lisboa e Porto. Vocês vão ver aqui, a quantidade de oferta nas grandes cidades são maiores, mas que ainda tem nas pequenas cidades, tá? As pequenas cidades, o que normalmente acontece é que você trabalha mais em serviços, né? Ou então a parte da saúde, por exemplo, em hospitais, que a maioria das cidades tem hospitais, de repente, nas vilas pequenininhas não, mas normalmente na área da saúde, tá? E na área dos serviços e também na área turística, principalmente, porque muitas cidades aqui de Portugal são cidades turísticas, né? Então tem bastante número de visitantes, então a hotelaria, por exemplo, tem crescido bastante, tem aumentado muito a quantidade de alojamentos locais, por exemplo, a quantidade de restaurantes, a quantidade de lojas, né? Então tem muitas ofertas também nessa área aí da restauração, de restaurantes e na área da hotelaria. Mas também é possível encontrar algumas ofertas aí diferentes, um pouquinho fora aí desse nicho. Mas nessas pequenas cidades se concentram basicamente esse tipo de trabalho. Aqui em Évora, por exemplo, nós temos a Embraer, né? Que é uma empresa brasileira que tá aqui em Évora, então ainda tem um pouquinho mais, né? De opção nessa área, pra quem trabalha aí nessa área. Mas a questão da oferta em áreas de serviço é muito maior, tá? Então eu vou entrar aqui com vocês em alguns sites. Por exemplo, o NetEmpregos, que é um site muito famoso aqui, que eu também já procurei trabalho aqui. Tá bom, o que você vai fazer? Você vem aqui, olha, pesquisa avançada. Pesquisa avançada. Eu vou procurar aqui por zona, tá? Por exemplo, eu vou aqui na zona de Évora. Se você quer só uma área específica, não, só trabalho com isso, só quero emprego na minha área, você vem aqui e você procura a sua área, ou então só vem procurar que ela apareça em todas as áreas, todas as ofertas disponíveis em todas as áreas que tem aqui. Então, pra vocês terem uma ideia do tipo de vaga que tem aqui, por exemplo, vagas que foram adicionadas hoje, dia 3 do 10, tá? Comercial, vendedor, colaborador para a venda de produtos de nutrição, empregado de limpeza em hotel, recepcionista em hotel, um team leader, representante comercial, serralheiro, técnico prestador de serviço, olha, são bastante opções e só hoje que colocaram, ó. Procura-se recente de licenciar em engenharia mecânica, técnico de eletrodomésticos, técnico de eletrônica, metrólogo, olha, operador fabril, tudo isso que foi só colocado hoje, pra vocês terem ideia da quantidade de vaga que tem. Tem vaga, gente, tem vaga. Agora, basta mesmo se você é qualificado também pra poder preencher esse tipo de vaga, né, gente? Pra vaga que você tá aplicando, se você tem a formação, se você tem as línguas, enfim, se você entrar ali e ver os pré-requisitos, se você tiver aí por dentro, você pode entrar e se candidatar. Gestor comercial, procura-se licenciado para a indústria de automóveis, gestor comercial de novo, operador de produção, olha, formadores de espanhol também, professores de espanhol, pedreiros, olha, tem bastante vaga. Gente, duas páginas inteiras, pra vocês terem ideia, só que foram colocadas hoje. Agora, você quer me dizer que não tem trabalho aqui em Portugal? Gente, quem é? Eu vou dar pra você ter ideia. Tem bastante serviço, mas pelo que eu tô vendo aqui, ó, também tem outras áreas. Então, tem possibilidade. Tem possibilidade, sim. Agora, vamos olhar um pouquinho pra Lisboa. Vamos ver as opções aí pra Lisboa, pra gente ver se tem alguma diferença muito grande. Vamos colocar aqui. Lisboa. Também vou deixar aqui em todas as opções. Ó. Engenheiro de sema de automoção, jardineiro, lavador, canalizadores, professores de iniciação musical, cozinheiro, web developer, junior net. Ó, aqui você já começa a ver um pouquinho. Você vê. Lá tinha algumas coisinhas fora de serviço, mas a maioria era serviço. Aqui você já começa a ver um pouquinho mais fora dessa área, assim, de serviço. Por exemplo, web developer, programador, designer, sabe? Então, aqui tem um pouquinho mais oportunidade pra trabalhar, por exemplo, em multinacionais. Porque tem, né, em Lisboa, pra ser a capital, pra ser uma cidade grande. Olha só. Personagem de imobiliário, já tô de categoria, médico, dentista, professor de arte, mais o quê? Engenheiro. Bom, esse aqui é um site. Agora vamos passar pra outro site. Que é o Ofertas de Emprego. Gente, a maioria desses sites funciona da mesma maneira. Você coloca a região, coloca o setor que você quer e você procura. Normalmente você tem que se cadastrar como candidato e só depois de se cadastrar que você pode se aplicar, né, pra vaga dentro do próprio site. Então, onde? Évora, procurar. Esse aqui ele pede o tipo de emprego. Vou colocar turismo, por exemplo. Aqui pede a zona, évora, todos procurar. termo a procurar. Termo certo. Termo certo. são os motoristas de caminhão, né? Empregado de mesa, que são os garções, servente de construção civil, canalizador. Esse aqui tem um pouquinho menos de emprego. Aquele emprego net, eu prefiro mais. Ele normalmente tem mais opções. Manobrador. Enfim, gente, eu só vou mostrar esses dois sites pra vocês, mas eu vou deixar aqui no box de informações mais sites, tá? pra vocês poderem mexer tranquilamente, procurar um pouquinho pra ver as opções que tem. Mas eu quero dizer pra vocês, ter opção? Tem opção de emprego? Sim, tá, gente? Difícil? Pode ser difícil, como é difícil no Brasil, como é difícil na França, como é difícil na Irlanda, onde quer que seja. Basta não desistir. Não aplica só pra uma. Aplica pra várias empresas, aplica em vários sites. Entre também, se você souber, por exemplo, empresas de RH também, tá? Procura só as empresas de RH na cidade que você vai se cadastrar nessas empresas de RH que também se tiver alguma vaga dentro do seu perfil, eles entram em contato. E você também tem que procurar as opções, sabe? Entrar no site, de repente procurar algum meio de RH dentro do próprio site da empresa que você tem interesse enviar diretamente pra empresa. Enfim, é buscar opções pra você encontrar o seu espacinho aí no mercado de trabalho. Mas que tem emprego? Tem emprego. Fácil? Depende de você. Depende da sua insistência, depende também... Pode ser que leve um pouquinho mais de tempo, pode ser que leve um pouquinho menos de tempo, mas tem que ter paciência. Paciência, fé, também tem que ter fé, tem que ter fé, tem que ter paciência, também tem que investir tempo, também tem que fazer a sua parte. É aplicar, é correr atrás e não desistir. Você vai ter que entregar 30 currículos de um dia, entregue 30 currículos de um dia aqui. Mais cedo ou mais tarde, se você vai ter alguma resposta, seja negativa, seja positiva, se for negativa, bola pra frente. Vamos lá, vamos tentar de novo. Se for positiva, ótimo. Veja se é do seu interesse, veja se realmente é isso e comece aí o seu tão sonho de trabalho e a sua vida aqui em Portugal. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, dê aquele joinha pra ajudar. Se inscreve também nas minhas redes sociais, no Instagram, turismóloga pelo mundo oficial. Eu tenho fechado tantas fotos bonitinhas das minhas viagens aí que eu fiz ao longo do tempo. Então, curta lá, né? siga lá no Instagram também na página do Facebook. Se você ainda não tem inscrito, ainda não curtiu minha página do Facebook, vai lá, dá um curtir que é turismóloga pelo mundo. Tá bom, gente? Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchau.